Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PMC Ará. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. O que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, que aprendem matemática para passar no concurso. Com certeza, com o método MPP, de uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática da banca FGV. E eu tenho certeza que com o método você não vai mais errar essas questõezinhas da FGV na hora da prova. Com as malandragens do método, você não vai mais errar na hora da prova. E para mostrar para você que o método realmente funciona, que o método é eficaz, olha o milagre que aconteceu na provinha da PRF. em 15 dias, olha o que o nosso aluno conseguiu fazer na prova. Olha que legal. Deixa eu ajeitar aqui para não cair a parada. Quase que cai aqui, o inimigo agindo. Mas vamos lá. Olha que depoimento bacana. Agradecer ao meu xará Renato e ao ilustre Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. Em 15 dias, antes da prova da PRF, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática sespiana. Mas, das oito questões, acertei cinco e deixei três em branco para não perder. Isso fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui a aprovação, mas vi que com a didática de vocês, avancei significativamente. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Jorge Renato, aluno do Grupo dos 5%. O que seria isso, família? Grupo dos 5%, para quem não sabe. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Por isso que você está aqui. E de muita qualidade. Muito melhor que qualquer conteúdo pago por aí. Não falam em exatas, principalmente para a PM Ceará, porque somos uma referência para esse concurso. Cara, é diferente. Mesmo o gratuito aqui, apegado a outro, o material é diferente. Agora, imagina o grupo dos 5%. Por que tem esse nome, 5%? Porque apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Aí você tira aí as conclusões. 95% já está no nível de excelência. No nível bem bacana de excelência. Imagina os 5%. Então, no finalzinho, né? Quando estiver faltando aí alguns minutos, né? Para acabar a aula, a gente vai trocar uma ideia sobre o curso específico para a PM Ceará. E esse curso, ele é focado na FGV. Legal? Então, eu sei que você está aí desesperado, né? Saiu a banga, começa aquela loucura. Então, daqui a pouco, daqui a pouco, a gente troca uma ideia sobre o concurso e sobre o nosso curso específico. Tá legal? Agora, falando um pouquinho da aula. Nessa aula, através do método do MPP, coloquei, né? Criei, melhor dizendo, para você um top 5 os assuntos de matemática da FGV para a PM Ceará. Criei aqui 5 assuntos, 5 tópicos. 5 tópicos, né? É que a FGV adora e, com certeza, vai cair na prova de matemática da PM Ceará. Então, família, vocês já sabem. Simbora! Caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, para cima deles. Está aqui, ó. Top 5! Principais assuntos de matemática da FGV para a PM Ceará. Em quinto lugar, eu coloquei aqui divisão proporcional. A banquinha, né? A FGV adora. Adora esse assunto. Em quarto lugar, eu coloquei aqui frações. Em terceiro lugar, coloquei problemas envolvendo equações. Em segundo lugar, coloquei juros simples. E, em primeiro lugar, não poderia faltar, né? Porcentagem. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa. Não. E agora, família, vamos lá. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Vamos lá? Começando aqui a brincadeira, ó. Top 5. Em quinto lugar, como eu falei para vocês, ó. Divisão proporcional. Então, vamos lá. Está aqui a questãozinha. Primeira coisa, família. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o assunto da questão. E você também já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Vamos aplicar agora a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Aumentar o método das marcações. Vamos lá. Para cima deles. Em um terminal de autoatendimento bancário, há apenas cédulas de 10, 20 e 50 reais. A quantidade de cada um dos três tipos de cédula na máquina são inversamente proporcionais aos seus valores. Se há 272 cédulas ao todo, a quantidade total de dinheiro armazenado no terminal é... Vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha é de divisão proporcional? Olha a palavra-chave aqui. Quando ele fala que cada um dos três tipos de cédulas na máquina são inversamente proporcionais aos seus valores. Então, falou em partes inversamente proporcionais, ele está falando ali de quê? De divisão proporcional. Só que ele vai fazer essa divisão em partes o quê? Inversamente proporcionais. Beleza. Então, já sei que o probleminha é de divisão proporcional. Olha ali a palavra-chave. Inversamente proporcional. Opa! É um probleminha de divisão proporcional. já tem que acionar o gatilho. Beleza. Agora, o que que o probleminha quer? O que que o probleminha está pedindo? Ele quer a quantidade total de dinheiro armazenado no terminal. Bom, para saber a quantidade total de dinheiro eu preciso da quantidade de cédulas. E como é que eu vou encontrar a quantidade de cédulas? De cada valor que tem ali no terminal. aplicando aplicando o método MPP. Vamos lá. Qual é o bizu para resolver questões de divisão em partes inversamente proporcionais? Anota aí. Aqui é aluno raiz. Anota aí o mantra para resolver questões de divisão em partes inversamente proporcionais. você só tem isso aqui. Aqui no matemática para passar. Falou em divisão em partes inversamente proporcionais? Você tem que lembrar do mantra. Qual é o mantra MPP? Anota aí e coloca no bate-papo. Eu quero que você coloque aí no chat para eu ver que você realmente está anotando. Vamos lá. Qual é o mantra MPP? Anota isso aí. Se tapou multiplica o que sobrou e coloca o K. Vamos lá. Se tapou é exatamente isso que vai acontecer. Se tapou multiplica o que sobrou e coloca o K. Beleza? Esse é o mantra isso é que tem que estar na tua cabeça para probleminhas de divisão em partes inversamente proporcionais. Agora como é que a gente vai aplicar esse macete? Vamos lá. Temos aqui três tipos de notas de cédulas de 10, de 20 e de 50. Então vamos lá. Quantidade de cédulas de 10 reais eu vou chamar de A. Quantidade de cédulas de 20 reais eu vou chamar de B. E quantidade de cédulas de 50 reais eu vou chamar de C. Beleza? Agora eu vou aplicar o macete. Vamos lá. Olha que legal. Presta atenção. Se tapou multiplico o que sobrou e coloco o K. Então vamos lá. Vou tapar aqui o A. Tapei o A. Vamos lá. Se eu tapei o A sobrou o B e o C. Então o que diz o macete? Se tapou multiplico o que sobrou. Aí eu vou multiplicar aqui. 20 vezes 50 vai dar quanto? Mil. Mil o que? Mil K. Legal? Não pode esquecer de colocar o K. Aí a mágica vai acontecendo. A mágica vai acontecendo naturalmente. Você tapou o A agora você vai tapar o B. É a regra do tapa. Vou tapar o B. Se tapou multiplico o que sobrou. Aí sobrou o A e o C. 10 vezes 50 vai dar quanto? 500. 500 o que? K. Tapou o A tapou o B agora eu vou tapar o C. Só que esse daí você que vai colocar o resultado. vamos lá. Tapou o C. Se tapou multiplica o que sobrou. O que sobrou ali? O A e o B. Então coloca lá o resultado. Qual é o resultado que vai ficar ali no C? Enquanto isso eu vou molhando aqui a palavra. Vamos lá. Marcão moleza. Só o néctar. passou passou só o filé. Tapou o C sobrou o A e o B. Então multiplicando aqui 10 vezes 20 vai dar quanto? 200. 200 o que? K. Aí qual é a malandragem? Você vai simplificar. Você vai simplificar. Para você não trabalhar com um valor muito grande você vai sempre simplificar. Você vai procurar ali uma simplificação. Então nesse caso aqui eu vou simplificar essa galera por quanto? Por 100. Eu posso cortar aqui dois zerinhos de cada um. Cortar dois zerinhos é a mesma coisa que dividir por quanto? Por 100. Então Marcão tem que simplificar? Tem que simplificar. Beleza? Para facilitar a sua vida você tem que simplificar. Então vamos lá. 1000 dividido por 100 vai dar quanto? 10 10 o que? K. Então o que interessa para a gente agora é o 10K. 500 dividido por 100 vai dar 5. 5 o que? K. Olha como o valor reduziu. 200 dividido por 100 vai dar quanto? 2. 2 o que? K. Ah tio Marcos se eu não simplificar se você não simplificar você vai se enrolar. tá? Você vai se enrolar. Você chega até o resultado só que você vai se enrolar. Você não vai saber a malandragem de trabalhar com um número grande. Você não vai saber a malandragem de trabalhar com fração. Então para de malcriação. Apenas siga o método. Marcão tem que simplificar sempre só toda vez igual o Renato fala só toda vez. Cara tem que simplificar simplificação é vida. Tá? Então bota isso na tua cabeça. Aplicou a regra do tapa cara? Fez tudo bonitinho ali? No final pode ter certeza vai rolar uma simplificação. Beleza? a simplificação ela é necessária para facilitar ali o cálculo. Legal? Agora que eu simplifiquei beleza. Ele está falando que o total de cédulas encontradas lá no terminal era de 272 a quantidade 272. Então se eu somar aqui o número de cédulas de 10 reais mais o número de cédulas de 20 mais o número de cédulas de 50 isso daí tem que dar 272. Acabou. 10 mais 5 15 15 mais 2 vai dar 17. 17k igual a 272. k vai ser igual a 272 dividido por 17. k vai ser igual a 16. deixa eu ver se cortou ali não. Então k é o valor da constante. Se você tem um k você tem tudo. Legal? Qual é o bisu aqui agora? Eu vou substituir. Quantidade de cédulas de 10 reais é igual a 10k. Então 10 vezes 16 isso aí vai dar 160. Então eu tenho 160 notas de 10 reais. Notas de 20 reais 5k 5 vezes 16 vai dar 80. Então eu tenho 80 notas de 20 reais. e o c que são as notas de 50 é igual a 2k. Então 2 vezes 16 vai dar quanto? 32. Aí vamos lá. Eu vou apagar aqui essa continha para poder finalizar a questão. Marcão, não tem isso na resposta. Eu sei. Por que que não tem? Porque isso aí que a gente está encontrando é a quantidade de notas e ele quer a quantidade total de dinheiro. Então para achar o dinheiro eu tenho que multiplicar. Pensa comigo. Eu tenho 160 notas de 10 reais. Então quanto eu tenho ali em dinheiro? É só multiplicar. 160 vezes 10. Isso aí vai dar 1.600. Eu tenho 80 notas de 20 reais. Eu quero saber isso daí em dinheiro. Então eu tenho que multiplicar. 80 vezes 20 vai dar 1.600. Eu tenho 32 notas de 50 reais. Para saber o dinheiro eu tenho que multiplicar. 32 vezes 50 isso daí vai dar 1.600. Somando aqui a parada como ele quer o total 1.600 mais 1.600 mais 1.600 vai dar 4.800. Deixa eu ver se cortou ali ou não. tudo lindo. Então olhando ali as opções qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar na PM será eu vou detonar a FGV. Legal? Então primeira questãozinha foi para a conta passamos agora para o top 4. Beleza? Passamos para o top 4. Top 4 é o assunto frações, tá? A FGV ela gosta muito desse tipo de probleminha, tá? Onde ele pede ali, ele te dá algumas frações e pede para você colocar ali na ordem crescente, né? dos valores. Então vamos lá sem perder tempo. Considere as frações A, B e C. A ordem crescente dessas frações é então esse tipo de probleminha cara eu gosto de dividir vai e divide ó A a fração A é a fração 2 quintos Então 2 quintos é a mesma coisa que 2 dividido por 5 Aí como é que a gente faz essa continha aqui de padaria? Coloca o 0 aqui e aqui embaixo coloca o 0 e a vírgula não é isso? Não dá para dividir coloca um 0 e aqui embaixo coloca o 0 e a vírgula e começa a brincar 20 dividido por 5 vai dar 4 Então a fração A a fração A é a mesma coisa que 0,4 tá? A fração A é a mesma coisa que 0,4 Agora vamos lá fração B fração B A agora B 3 décimos Pô precisa fazer conta? 3 décimos 3 décimos é a mesma coisa que 0,3 Então aqui vem de graça 3 décimos é a mesma coisa que 0,3 Então fração B é igual a 0,3 Vem de graça O C é 7 vinteavos Então é 7 dividido por 20 Acabou Vou colocar o zerinho aqui para poder dividir e aqui embaixo eu coloco o zero e a vírgula É isso? Então 70 dividido por 20 vai dar 3 3 vezes 20 60 Para 70 está faltando 10 Coloco o zerinho e mete bala 100 dividido por 20 vai dar 5 Resto 0 Então o C vale 0,35 Deixa eu ver se cortou ali não Aí vamos lá Qual é a malandragem? É igualar o número de casas decimais Então aqui eu tenho duas casas decimais Aí tem aluno que se enrola Aí o que você vai fazer aqui? Você vai acrescentar um zerinho porque não altera 0,4 para quem não sabe é a mesma coisa que 0,40 Então o bisu é você igualar a casa decimal para você poder comparar para você não cometer um erro Então sempre faz isso Iguala o número de casas decimais e depois compara Então está ali 0,3 Para quem não sabe 0,3 é a mesma coisa que 0,30 Eu posso acrescentar ali infinitos zeros que não vai alterar o valor Então 0,3 é a mesma coisa que 0,30 Agora ficou melhor para você comparar Com certeza agora você já consegue comparar Como ele estava falando aqui para colocar na ordem crescente é do menor para o maior Quem é o menor? É o B Então primeiro seria o B depois o C E por fim o A Gabarito letra D D D de dado D de deu certo Beleza? Então família é isso aí Essa é a jogada Ah Marcão eu aprendi igualar ali os denominadores tirar o MMC Beleza Só que na minha visão é melhor dividir O tempo que você vai perder tirando o MMC para igualar os denominadores você já fez essa continha de padaria essa continha de mercado Legal? E vamos lá para o próximo top 3 Vamos lá o próximo seria o top 3 Agora o bicho vai pegar problemas envolvendo equações FGV também adora isso daí Então vamos lá para cima deles João comprou em uma loja de roupas esportivas uma bermuda e duas camisetas iguais pagando por tudo 40 reais Sabendo-se que a bermuda custou 4 reais a mais do que a camiseta o preço de uma camiseta é Então vamos lá O que que ele está perguntando aí? O que que o probleminha está querendo? Ele quer o preço da camiseta Legal Eu vou deixar ali separado Agora qual é a parada família? É a gente pegar a informação e transformar essa informação em uma equação Passar da informação a informação que está ali no probleminha e dessa informação criar uma equação Então vamos lá Qual é a primeira equação que a gente vai criar? É essa daqui Olha o que o probleminha está falando Uma bermuda e duas camisetas iguais Ele pagou 40 reais Então B mais 2C é igual a 40 Colocando no papel passando para a linguagem matemática seria isso daí Agora qual seria a outra equação? Ele está dando aqui uma outra informação Se tem outra informação consequentemente tem outra equação Ele está falando que a bermuda custou 4 reais a mais do que uma camiseta Então a bermuda é igual a camiseta mais 4 reais Está aqui o meu sisteminha Qual é o bisu? Letra isolada substitui Letra isolada substitui O que significa aquilo ali? Que nós colocamos o B em função do C O B é igual a C mais 4 O que eu vou fazer aqui? Nessa equação aonde tem a letra B eu coloco C mais 4 Vai ficar ali C mais 4 mais 2C Isso é igual a quanto? A 40 Sem somando ali as letras C mais 2C vai dar 3C Vai ficar 3C mais 4 é igual a 40 3C é igual a 40 menos 4 Quanto é que dá 40 menos 4? 36 C vai ser igual a 36 dividido por 3 C vai ser igual a 12 Então olhando ali qual é o preço de uma camiseta 12 reais gabarito letra C letra C de churrascão da aprovação Agora família eu quero falar com você que está se preparando para a PM Ceará e está sofrendo com a matemática da FGV posso te fazer uma pergunta? Quer bater o olho em qualquer questão de matemática da banca FGV e já saber o que a anunciada está pedindo? Sim ou não? Se a sua resposta for sim eu tenho um recadinho para você Está aqui a oportunidade para você sair das trevas A Luz chegou A Luz é exatamente o nosso curso específico para a PM Ceará Já mudamos aí já mudamos a direção do navio já definiu a banca e já colocamos lá um curso de exercício para você com foco na FGV antes que você pergunte o curso já está ali direcionado para deixá-los de cara para o gol vamos lá o que nós oferecemos nesse curso oferecemos um módulo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tieteteca oferecemos um módulo de matemática oferecemos um módulo de raciocínio lógico e você também tem acesso ao suporte ao aluno o que seria o suporte ao aluno caso você tenha alguma dúvida você tem ali o suporte abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida legal? então a parada é bem organizada ah Marcão mas saindo o edital acrescentando mais matérias vocês vão colocar no curso? com certeza nós vamos acrescentar no curso sem custo nenhum para você como nós colocamos lá o sex da FGV e vamos colocar o simulado então isso aí não tem custo nenhum para você saiu lá o edital mudou lá um pouco as matérias acrescentaram ali algumas matérias a gente vai inserir no seu curso sem custo nenhum para você legal? pode ficar tranquilo agora vamos lá os bônus aluno gosta de bônus esse curso tem quatro bônus quais seriam esses bônus? já dei até um spoiler aqui vamos lá o primeiro seria o sex que é o curso de exercícios da banca FGV todo mundo mandando já tem FGV FGV começa aquela maluquice já está lá um curso de exercícios da banca FGV focado na banca FGV beleza? além do curso você vai levar um módulo de simulados com foco também na banca FGV tem lá um ebook um ebook também com foco na banca e com questões separadas questões comentadas e separadas só aqui você tem esse brinde você vai ter um ebook com questões comentadas e separadas já está lá no seu curso bonitinho para você e o último bônus eu sempre falo é incalculável o prazo do curso da PMCRA era de 6 meses agora é de 1 ano dobramos o prazo do seu curso agora você terá um ano de acesso é como se você estivesse levando dois cursos com um preço de 1 Marcão qual é o valor do meu investimento então vamos lá para você fazer parte do grupo dos 5% se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos seu curso até anotei aqui sairia por R$1.419 mas hoje você está levando tudo isso por 12 de R$19,78 ou R$197 a vista agora é com você está aí a oportunidade pô Marcão eu assisto aqui as aulas do Youtube elas estão me ajudando pô mas eu estou precisando de algo a mais então chegou a hora de você dar o próximo passo a gente sempre fala isso aqui é a escadinha do aluno MPP próximo passo que é aqui você já passou por tudo só que está travando não está mais evoluindo então chegou a hora de você fazer um investimento tá venha fazer parte do grupo dos 5% legal se você tem interesse manda uma mensagem lá para o Júnior eu quero PM Ceará manda uma mensagem para o WhatsApp dele 021 9702 99443 manda uma mensagem lá para ele eu quero o PM Ceará que ele manda o link que você já começa agora mesmo a maratonar lá o nosso curso beleza então está aí agora é com você a aulinha não acabou vamos lá em segundo lugar deixa eu ver se está tudo lindo aqui segundo lugar juros simples vamos lá juros simples FGV adora juros simples então vamos lá para o pagamento de um boleto com atraso em um período inferior a um mês certa instituição financeira cobra sobre o valor do boleto uma multa de 2% mais 0,4 de juros de mora por dia de atraso no regime de juros simples um boleto no valor de 500 reais foi pago com 18 dias de atraso o valor total do pagamento foi então vamos lá o que o probleminha está pedindo o valor total do pagamento aí vamos lá essa matemática aqui ela é fácil vou montar aqui essa equação o valor total do pagamento qual seria o valor total do pagamento o valor total do pagamento vai ser o montante da dívida que eu vou calcular através de juros simples mais a multa então tem duas situações aí tem o montante da dívida que eu vou calcular através de juros simples e associado a esse montante eu tenho que calcular também a multa porque o valor total vai ser o montante mais a multa beleza então vamos lá primeira coisa eu vou calcular o montante só que o montante é o capital mais os juros o capital eu já tenho o capital eu já tenho que é o valor da dívida está aqui 500 reais falta eu encontrar o que? os juros como é que eu vou encontrar os juros? eu vou encontrar os juros dessa dívida através dessa formulazinha aqui CIT sobre 100 então como é que eu vou encontrar os juros? através dessa formulazinha aqui juros é igual a CIT sobre 100 então vamos lá é aplicação de fórmula juros é igual o capital qual é o valor do capital? qual é a dívida que você tem que pagar valor do capital 500 reais está aqui vezes a taxa qual é a taxa de juros cobradas no regime de juros simples? está ali 0,4% vezes o tempo o boleto ficou aí com 18 dias de atraso então o tempo é igual a 18 isso tudo dividido por quanto? por 100 aí eu vou passar aqui poderia passar aqui o facão no zerinho ó ou 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 então vai ficar aqui juros é igual a 5 vezes 0,4 vezes 18 juros vai ser igual 5 vezes 0,4 vai dar 2 2 vezes 18 vai dar 36 opa já tem como eu encontrar o valor do montante porque montante é o capital mais os juros então qual é o valor do montante da dívida? vai ser 500 mais 36 isso daí vai dar 536 legal então eu já encontrei aqui o montante agora para finalizar eu preciso encontrar o valor da multa como é que eu calculo aqui a multa? a multa ela é de 2% 2% sobre o valor do boleto então vai ser 2% de 500 reais repete aí na sua casa quem tem 1% tem tudo se eu tenho 1% eu tenho 2? sim como é que eu acho 1%? zero trauma é só voltar duas casas então 1% vale quanto? 5 se 1% vale 5 2% só pode ser o dobro então 2% de 500 com certeza é 10 reais então somando aqui o montante vou até escrever aqui montante somando aqui o montante e a multa eu tenho eu tenho o valor total da dívida então qual seria o valor total da dívida? 536 mais 10 vai dar 546 reais então gabarito letra bravo letra B de beleza Marcão eu entendi essa questão questãozinha bonita hein? lágrimas rolaram aí hein? vamos lá e graças a Deus vamos lá deixa eu olhar aqui chegamos no top 1 top 1 porcentagem FGV adora esse tipo de probleminha de aumentos e descontos sucessivos cara acho que toda banca gosta desse tipo de probleminha então vamos lá uma pousada recebeu em 2018 20% a mais de hóspedes do que tinha recebido no ano anterior em 2019 recebeu 40% a mais do que em 2018 nesse período de 17 a 19 o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi para qual é o bizu para matar essa questão? é o CVM vamos aplicar aqui a técnica do CVM o que seria o CVM? o C é de faz a continha ou seja faz a conta então o primeiro passo é fazer a conta segundo passo você vai voltar uma casa volta uma casa e o terceiro passo você multiplica então faz a continha volta uma casa e multiplica é bem mecânico e com esse processo com essa técnica você mata esses probleminhas de aumentos e descontos sucessivos então vamos lá primeiro momento o que aconteceu? ele teve um aumento de 20% no número de hóspedes segundo momento ele teve um aumento de 40% no número de hóspedes agora vamos lá esses dois aumentos equivalem ao único de é isso que ele está te perguntando então vamos lá primeiro passo ó primeiro passo faz a continha mais 20 com mais 40 vai dar mais 60 beleza fez a continha próximo passo volta uma casa então o 40 vira 4 e o 20 vira 2 40 virou 4 e o 20 virou 2 beleza voltou uma casa legal e a última etapa do processo né quando você volta uma casa voltou uma casa o que você faz? você multiplica você vai multiplicar aqui os valores volta uma casa já é imediato voltou uma casa multiplica então mais 2 vezes mais 4 vai dar mais 8 60 mais 8 vai dar 68 68 o que? por cento então um aumento de 20 seguido de um aumento de 40 equivale a um único aumento de 68% então um gabarito é a letra R de eu vou passar na PM Ceará e essa foi a nossa última questão não acredito que essa aula acabou é isso aí a aulinha acabou mas não vai embora por quê? quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? sim ou não? coloca aí no bate-papo quer ter acesso ao resumo? sim ou não? coloca aí no bate-papo vou até molhar aqui a palavra quer ter acesso? sim ou não? coloca aí no bate-papo vamos lá para você ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações é só você entrar para o grupo VIP da PM Ceará tá? no final da aula a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo para você então entre para o grupo VIP e pegue lá daqui a pouco daqui a pouco nós vamos colocar lá para você o conteúdo tá? e lembrando está interessado na PM Ceará? quer estudar com a gente? quer começar aí a detonar rumo ao topo? cara manda uma mensagem aí para o Júnior eu quero o PM Ceará que ele vai enviar o link para você o nosso curso já está direcionado lá para a FGV e saindo aí alguma coisa diferente no edital quando saiu o edital a gente vai colocar lá no curso sem nenhum custo para você legal? a antecipação aos estudos faz toda a diferença tá? ah Marcão saiu o edital mas eu vou comprar só o curso faltando duas semanas para ver se entra tudo na minha cabeça vai na fé irmão vou orar por você agora é contigo a decisão tá aí já olhou aqui no youtube já assistiu as aulas mas Marcão tá faltando alguma coisa cara o que tá faltando agora é o investimento você tem que investir na sua carreira de estudante não adianta mesmo que você não compre o curso aqui cara você vai ter que comprar uma hora você vai ter que investir não adianta não adianta cara estudar é investimento vai ter uma hora que você vai ter que investir porque você vai sentir pô aquela sensação pô as aulas do youtube tão legal tá tudo legal tô aprendendo pô só que tá faltando alguma coisa essa coisinha que tá faltando é o grupo dos 5% legal então família tá aí muito obrigado pela sua participação e olha aí a mensagem que eu deixei pra vocês eu coloco sempre essa mensagem lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família um abraço